E tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando tá com os seus lábios, gira o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar, o meu amor só pra você Você existe, eu vou me entregar, em um sonho que jamais vou esquecer Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda cigarela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda cigarela E tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando tá com os seus lábios, gira o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar, o meu amor só pra você Você existe, eu vou me entregar, em um sonho que jamais vou esquecer Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda cindarela Tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda cindarela Alô Miguel, essa vai pra você Segura que é Guelzinho, Guelzinho tá pisadinho Meu parceiro, meu companheiro belo do forró, estourado, cheiro e mar Fala, fala, fala